From tomorrow, asking how I feel you So when you call me From tomorrow, asking how I feel you Terá amusade Beblafá, beblafá, beblafá Tođa amusade Beblafá, beblafá, beblafá Tođa amusade Beblafá, beblafá Is-se-de-me-to-te-ra-hi-bacerá hai Har-dam-já-na-te-ra-hi-to-pherá hai Do-vishá, do-ve-re-hi-to-ge-se-sa-ve-ra-ha hai Do-ri-ya-to-or-de-ve-ra-se-ra hai I don't know why it feels to me I don't know why it feels to me Benchaté hai, já es-do-te-te-te- guaranteed Am-pá-pá-sa-na-ma-t ham-samble-e hai B verdi mushkil se Am-ma-feelou-me-lo-kalhi-lag-a-ke- roh-de-te-hai Am-púchhiu unse-kaón-tou-ho-keh-té hai E aí Por que você esteja com essa história? Por que você esteja com essa ideia? Apenas as mãos de desluxas Be-Vofa, Be-Vofa, Be-Vofa Deve-Vofa é meu coração Be-Vofa, Be-Vofa, Be-Vofa Deve-Vofa, Be-Vofa Não deixei a amor, eu nunca mais Aba-t-e isso, eu não me lembro Por que você não se ouvir, você se tornou a peça? Agora o peça é meu coração, que eu ganho de desluxo Eu venho de todos os seus filhos, eu venho de desluxo Eu venho de desluxo, eu venho de desluxo Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho de desluxo Em minha vida, eu venho comigo, eu venho de desluxo Eu venho de desluxo, eu venho de desluxo Que isso nos vamos passar Cada noite Eu vou pensar que você está Que você está Porque a pena Eles estão vendendo Nós temos que você Bebofa Bebofa Teu coração Deu Bebofa Bebofa Amém. Amém.